Hoje é celebração no Santuário da Vida, missa em intenção pelo quinto ano de falecimento do doutor Irlandino Neto Sandoval em Ribeirão Preto, dia 29 de junho de 2017. Padre Celso Maximino preside hoje a celebração no Santuário da Vida. Padre, por que se comemora no mesmo dia São Pedro e São Paulo? Boa noite. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos os que nos acompanham. Hoje é o dia popular de São Pedro, mas por questões de participação, questões litúrgicas, a igreja coloca no próximo final de semana. E aí celebraremos São Pedro e São Paulo, os dois grandes apóstolos da igreja que realmente sempre vêm juntos porque eles representam as duas grandes colunas da igreja de evangelização. São Pedro mais preocupado com a igreja, a sua unidade e São Paulo o grande apóstolo dos gentios. Aquele que levou verdadeiramente essa mensagem de Jesus para todos os povos. Embora completamente diferente um do outro no seu caráter, no seu trabalho, os dois se unem no mesmo martírio. Derramar o seu sangue pela causa do evangelho. E é justamente por causa disso, dos dois terem dado a vida pela igreja, que eles são sempre lembrados juntos também. Então no próximo final de semana, liturgicamente, estaremos celebrando a festa desses dois grandes apóstolos. Mas hoje estaremos lembrando de São Pedro, popularmente, o dia 29 é dedicado a este santo, o último do mês de junho que estamos terminando. O último santo popular. Já celebramos Santo Antônio, São João Batista e agora celebraremos São Pedro também. Que eles intercedam pela sua igreja, intercedam pelo nosso povo que tanto precisa.